Fala, povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson, hoje eu vou falar de Rise, Son of Rome, que é um jogo de ação para a Xbox One. É um jogo lindíssimo, provavelmente um dos mais bonitos dessa primeira leva do Xbox, junto com o Foras ali, está competindo. Se passa no Império Romano, você controla um centurião que chega ao posto de general e que vai vingar a morte da família que foi trucidada pelo Império. É um jogo indicado para maiores de 18, então assim, mantenha as crianças afastadas porque ele é extremamente violento, rola decapitação, membro voando. E se você gosta de sangue voando na tela, Rise é pra você. Você controla o personagem Marius, que começa como um soldado do Império Romano. E durante o percurso ele vai chegar ao general. Mas o percurso é justamente o que interessa. A história, na verdade, é um flashback. Ela começa pelo final e aí você, jogando, vai entender exatamente o que aconteceu. É uma porradaria desenfreada, você usa dois botões, é um de ataque e um de defesa. E aí com esses dois botões você cria vários combos, que você quebra a defesa do personagem, pra conseguir enfraquecer o sujeito, até chegar no momento em que você vai executar. Depois que você se acostuma, o jogo vai te ensinar logo no início, mas aí você vai pegar o jeito. As execuções, elas acontecem da seguinte maneira. Elas lembram um quick time event, daqueles que você tem que apertar o botão no momento certo, mas você é indicado por uma cor. No amarelo, você tem que apertar o Y e no azul, você tem que apertar o X. Se por alguma razão você errar, não tem problema. A execução vai ser feita da mesma forma, a diferença é que você vai ganhar menos pontos. E são justamente esses pontos que fazem o seu personagem melhorar na história. Bom, no jogo você evolui. Então, as execuções que você causa, te dão pontos que servem pra você melhorar as execuções. Então, em alguns momentos, você vai ter execução dupla, você mata dois caras ao mesmo tempo e dá-lhe sangue voando. Você desmembra pelas costas, você empala, você... Cara, é um festival de sangue. Como você pode notar, eu tô pingando em sangue já. Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, o meu soldado. Bom, na busca pela vingança, ela se passa na época de Nero. Inclusive, o imperador do jogo é o Nero. Então, existe uma certa relação com a realidade, embora, obviamente, tenha a licença poética do jogo. Eu, Nero, ao custo germânico, ordeno que protejam seu imperador. Entre as regiões em que você passa durante a história, estão a Bretanha e a outra, que é o Coliseu, em que acontece uma das fases do jogo e é absolutamente sensacional. Na campanha, além de você usar o controle, o Kinect também é usado em alguns momentos. Principalmente quando você tá comandando a sua tropa e, então, você, por voz, dá a ação. Então, por exemplo, quando você tem que executar uma quantidade de inimigos e mandar os arqueiros atirarem, e você não precisa apertar o botão. Mas é muito mais fácil você dar o comando por voz. Uma coisa que Rise faz, e faz muito bem, que você deve reparar pelas imagens, é demonstrar o poder do Xbox One. O visual do jogo, em alguns momentos, efetivamente lembra um filme. Então, se você mostrar pra alguém que não sabe que é um jogo, certamente essa pessoa vai pensar que ou é um filme ou é uma animação, porque é um negócio muito bonito. Bom, o jogo foi feito pela Crytek, que é conhecida por fazer jogos muito bonitos. Então, se você reparar, principalmente nas animações, quando mostra o rosto dos personagens de perto, é um negócio assustador. Porque você consegue ver detalhes da pele, vincos, enfim, a expressão facial é muito convincente. E deixa claro que, se nessa primeira leva, o videogame já é capaz de fazer um jogo com essa qualidade gráfica, provavelmente quando pintar um Rise 2, quem sabe, vai ser alguma coisa sobre-humana. Além da campanha solo, você tem à disposição uma modalidade cooperativa multiplayer. Você joga com um amigo, dentro do coliseu, enfrentando ondas de inimigos. Bom, mantenha o sofá intacto, as crianças longe da sala, porque realmente é muito sangue voando. Você vai acabar ficando ensopado. O que você viu aqui foi o Rise, de Xbox One. Espero que você tenha curtido, se inscreve no canal, curte o vídeo. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser, sem sangue. E a gente se vê na próxima, se inscreve no canal, 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 se inscreve